É dia de semifinal, jogo de volta, vale vaga na decisão da Copa Verde, Remo e Manaus. No jogo de ida, um a um, na Arena da Amazônia, em Manaus. Hashtag pra você se acostumar. Futebol TV Brasil, mas quem vem é o Augusto, pela esquerda. Cruzamento, pita um gol! Gol! Do Remo! Gol! Helio, 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 camisa 7! Que jogada do Augusto! Bota aí meio gol na conta do Augusto. Ele dá a canetinha, não sei nem se foi caneta, coloca na frente. E vem de novo o Remo com o Wallace pro G2, enfiada de bola, pintou a chance do Lucas, cruzamento, olha o gol! Gol! Do Remo! Hélio, Helio, Helio de novo! Jogada muito bem trabalhada. Oito minutos, hein? Tá só começando, jogo bom. Olha o cruzamento do Marlon, bola boa, pintou mais um! Gol! Lucas pro Remo! É o terceiro do Remo, eu dizia, vai tomar uma sacolada. Sentiu os gols. É o terceiro do... E vem de novo com o Wellington Silva, enfiada de bola, olha o quarto aí, rolou pro meio, tá fácil! Golaço! Gol! Wallace! Pro Remo! Linha de passes, deixou a defesa sem pai nem mãe. O zagueiro vendido, o goleiro vendido, não tinha o que fazer. E aí, o Lucas colocou o Wallace sem goleiro. O Wallace ainda driblou ali. É melhor não ter. Douglas Lima, cruzamento, pra ele, o toque pro gol! Luiz Fernando! Gol! Do Manaus! Luiz Fernando, zagueirão número 4! Subiu no meio da defesa do Remo, diminuiu tudo do Mangueirão. Você confere cruzamento do Douglas. O Diego Rosa, tá entrando na área, caiu! Tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti em cima do Diego Rosa. Em cima do lance, o André Rodrigo Rocha. Tenho minhas dúvidas, hein, Valdir? Pra mim não foi... Diego Rosa, ele pra bola, partiu, bateu, acertou! Gol! Do Manaus! Diego, 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 Diego Rosa! Caribe do G2, bola viva, o Toquinho ali chega a defesa. Tá viva ainda, Luiz Fernando. Bola valendo, pintou o quinto! Gol! 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 Do Remo! Agora valeu! Agora valeu o gol do Remo! De novo ele, ali era o 18, na verdade, agora o Thiago Miranda. Falhou o Luiz Fernando, hein? Marlon, levantamento pro G2. Será que ele pega? Pegou, tá na área, rolou pro meio, olha o gol! 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 Do Remo! Não teve gol do G2, mas teve...